O que é 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 Toma, 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 toma a puta Tu gosta, não? Tu gosta, não? Tu gosta, não gosta? No chão, no chão, no chão Tô descendo até o chão, vou descendo até o chão No chão, no chão Vou descendo até o chão Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Toma, 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 toma Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patri, de patri, de patri, dui, bui, bui Quando eu fico de pátria, de pátria, de pátria, de pátria, de pátria, pui, porra tui Foi de quatro, na quatro, na quatro, na quatro, na vinha jogando rumbum Foi de quatro, na quatro, na quatro, na vinha jogando rumbum Que papatão, papatão grandeão E papadão, papadão, ai, ai, papapão, grandão E papadão, papapão, grandão E papadão, papadão, grandão E papadão, papadão, ai, ai, papapão, grandão TAPADI, 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 TAPADI TAPADI, 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 TAPADI De patrinha, de patrinha, de patrinha, de patrinha... de quatro que ela toma, toma 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 Bo, todo mundo... no chão, no chão, no chão Estão jogando o rabo Estão jogando o rabo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Uma de cada vez Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patri, de patri Du ruim pro ratu Du ruim da parte, de patri Du ruim pro ratu Verde 4 na 4 na 4 na 4 na vinha jogando rumbum Fiquei papatão papatão grandão Fiquei papatão papatão grandão Fiquei papatão papatão grandão